Eu moro na Alemanha e esse ano, junto com a minha família, decidimos partir para uma grande aventura com o nosso trailer casa, o Ernesto. Nosso objetivo é viajar a Alemanha inteira e os países europeus. Se você também quiser embarcar nessa aventura, não deixe de se inscrever no canal. Acompanhe o episódio de hoje e já deixe o seu like para nos apoiar. Gente, chegamos em casa do nosso passeio. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha aqui. Está dizendo que lá fora está menos 16, olha isso aqui. E que aqui dentro está 9.4. A gente deixou o aquecimento quando a gente saiu ligado, meio que no baixo, assim. Aí a gente chegou a estar 9.4 aqui dentro, que se tivesse deixado desligado, estaria menos 16 aqui dentro. Então está 9.4, agora a gente aumentou ali no máximo para ver se ele vai dar conta. Olha lá a solução que nós estamos encontrando para lavar a louça, porque a gente não tem mais torneira. Está congelada a água da torneira. A água congelou nos canos, não tem mais água de torneira agora. Então a gente... A gente vai pegar a bombinha do chuveiro. Colocar no nosso galão de água. Colocar no galão de água diretamente. E a gente vai usar o chuveiro para lavar a louça. O chuveiro de tomar banho. O Nenê já está ali ajudando já. Meu Deus. Vamos pôr a bateria. Olha aí. Gente, isso aqui é um espetáculo. Essa bateria aqui dura uma hora ligada. Resolveu. Maravilhoso. Olha. Vamos ver. Cuidado, Nenê. Olha lá. Pronto. Problema resolvido. Resolvido o problema. Está vendo? Soluções de inverno. E atividade. Soluções de inverno. Uva. Uva. Gente, estamos aqui. Todos ainda muito agasalhados. Está um frio. Olha, já se passaram. Já se passaram. Duas horas e vinte minutos que a gente chegou. E ligou o aquecedor no máximo. Olha só. Lá fora, ó. Menos 15.9. Praticamente menos 16. E dentro 13.4. Quando a gente chegou, estava 9 graus dentro. Ou seja, duas horas e pouco depois, Sol aumentou 4.4 graus. O aquecedor, ele já faz... É assim, está subindo muito aos poucos. Muito lentamente. Mas é nítido que essa é a temperatura limite do nosso Ernesto. É o limite dele. É o limite dele. A gente, até antes dessa viagem, a gente se questionou, né? Quanto que seria que o Ernesto aguentaria de frio, né? O aquecedor dele. Quanto o aquecedor aguentaria. E acho que agora a gente teve a nossa resposta. Enfim, acho que hoje a gente conseguiu a nossa resposta. Que menos 18 é o limite. É, porque esse termômetro aqui está marcando menos 16. Mas em todos os lugares está marcando menos 18. É, na previsão do tempo, falar que é menos 18. Falar que vai chegar a menos 20 até. No relógio da cidade também está marcando menos 18. Relógio da cidade. Então, a gente acha que talvez esse nosso termômetro pode também ter alguma oscilação. É um pouquinho diferente. Mas a gente nunca vai saber se está de fato 16 ou 18. Mas é muito pouca também a diferença. E a gente só sabe que esse é praticamente o limite. Porque se a menos 18, quase o aquecedor não está dando conta de aquecer. Está subindo muito aos poucos. Talvez vai chegar na temperatura de 19, que é o que está acostumado. Mas se a gente deixar isso aqui ligado a noite toda. Exato. Vai saber que horas que vai chegar em 19. Agora está quanto? Agora está 13.4. 13.4. Falta 6 ainda. Exato. Então, assim, está aí. A notícia boa é que está subindo. Está subindo, mas a questão é. Quanto mais sobe a temperatura aqui dentro, mais difícil fica de subir mais. Porque a diferença para a temperatura de fora aumenta. E não só isso. Não está ventando lá fora. É, em dia de vento. Isso que não está nem ventando lá fora. Porque tem um dia de vento. Mesmo quando está mais quente lá fora, já é difícil de esquentar o Ernesto. Porque o Ernesto, ele tem ventilação. Ele tem ventilação, né? Então, se começa a ventar muito, o vento entra por essa ventilação. Imagina só se a temperatura desce com ventando ainda. Não, aí acabou. Ah, acabou. A gente não estaria conseguindo. Não estaria conseguindo. Já está difícil. Então, a gente descobriu. O Ernesto, nosso querido idosinho, que está dando o melhor dele. Exatamente. O limite dele é, eu diria que é menos 18 graus. Menos 18. Já um limite, assim, meio sofrido. Sofrido. Porque a gente já está aqui há muito tempo com frio. Está frio aqui dentro. E a gente fica preocupado com as coisas, né? Começa a ficar tudo gelado. Tudo que a gente pega, fica gelado. E tirando que a gente tem que sempre ter essa preocupação de tirar as coisas do carro, ter certeza que a gente não tem água no carro, não tem nada líquido no carro. Não tem nada no carro, por sinal. Porque, às vezes, eu me maquio no carro e fica meio maquiagem lá no carro. Aí eu pego a minha maquiagem, está congelada a minha maquiagem. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que vai deixar o carro também. Tudo que a gente deixou no carro, está tudo congelado. O próprio carro está congelado. Quase todo mundo liga hoje de manhã. O carro está muito difícil de ligar de manhã. Está difícil de abrir as portas. As portas estão difíceis. A gente foi abastecer o carro hoje. E aí o Jortas conseguiu abrir a portinha do nosso tanque com alguma dificuldade. Com muito sofrimento. Usando a chave. Mas a mulher do carro do lado não conseguia abrir a portinha do tanque dela. A mulher veio me pedir ajuda. Eu fui lá com a mesma chave que eu abri o meu. Fiz lá uma alavanca. Não abriu de jeito nenhum. Eu não sei o que ela fez. Ela foi embora sem abastecer. Ela jogou a água, sei lá. Não, ela foi embora. Ela foi embora. Olha o neném. 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 Tanto é que eu nem tirei o ursinho do neném. Porque eu quero ter certeza que ele não está com frio. E eu percebo se ele está com frio ou não pela mão. A gente percebe pela mão, pelo pezinho. Então se você tem um bebezinho, sempre toca a mão, o pé. Até põe a mão assim para ver na barriguinha. Para ver se a barriguinha está aquecida. Porque o importante é ele estar aquecido. E está bem. Está brincando. Está para lá e para lá. É assim. Morrer de frio ninguém vai morrer. Porque está aí o aquecedor funcionando. E com essa temperatura que está agora, um pouquinho de roupa já resolve. Sim. Mas é que a gente gosta de ficar confortável dentro de cada um com tanta roupa. Eu não queria estar aqui com um casacão até meu pescoço com cachecol. É que essa é uma situação excepcional. É assim. E vai durar só alguns dias. São os únicos dias que nós estaríamos aqui. Foi o maior frio de Helsinki. Porque no dia seguinte que a gente vai embora, já vai começar a subir a temperatura. É, vai começar a subir a temperatura. Então, porque a gente veio aqui para Helsinki, a temperatura começou a cair, 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 cair. Chegou no auge que agora, os únicos, ou seja, os dias que nós estivemos aqui em Helsinki, vão ser os dias mais frios dessa frente fria que a gente pegou aqui. Porque a gente viu antes de chegar aqui que as temperaturas estavam aqui a menos 8, as mínimas estavam meio 7. E aí, de repente, a gente chegou aqui, chegou a menos 18, está na previsão menos 20 para hoje e para amanhã. E depois que a gente for embora, vai começar a aumentar de novo. No dia seguinte vai começar a aumentar a temperatura. Vai começar a ficar com as temperaturas de novo a menos 8, a mínima vai ser menos 8. Tipo, então a gente pegou assim, uma frente fria, onde a gente pegou o pior possível. O pior possível, é. Tipo, a gente olhou as temperaturas do Canadá agora, e no Canadá está fazendo menos 8. Imagina, no Canadá o mínimo de madrugada. Fazendo menos 8, mas durante o dia chega 1, 0. Isso não é a temperatura de verão, meu Deus. O Canadá aqui, para mim, é um dos lugares mais frios que tem. Enfim, a gente acabou que pegou essa frente fria. Tem, inclusive, um aviso na nossa previsão do tempo, dizendo que é para tomar cuidado com o tempo severo. Porque a neve, ela empedrou. Então, a neve tem várias fases, né? Então, ela começa a cair, então ela é fofa, parece, assim, areia. Não se dizia, é uma areia. Não é nem areia, porque é mais fofa ainda que areia. É, é meio areioso, assim. Aí, depois, ela começa a ficar compacta. Aí, depois que ela começa a ficar compacta, chega uma hora que ela empedra. E na hora que ela empedra, depois que ela empedra, se continua passando, se continua passando, aí ela vira patinação de gelo. Então, ela tem várias fases, a neve. Então, a gente está nessa fase onde ela empedrou, em muitos pontos, ela virou pista de patinação. A gente quase caiu hoje, o dia inteiro. A gente andando pela cidade, a gente escorregou várias vezes. A gente não chegou a cair, cair mesmo, mas a gente escorregou várias vezes. Tipo, teve uma hora, assim, que a gente ia patinando, descendo a rua. Olha ali, o nenê. Vem ver. Olha o nenê. Olha o nenê. Cadê o nenê? Cadê? Enfim, estamos registrando, para ter certeza que a gente vai lembrar de dizer tudo isso para vocês. Porque, senão, a gente também começa a esquecer, né? A gente começa a ver só o lado bom das coisas e a gente esquece. Exato. Aí, tem também essa questão aí que a gente ficou sem torneira. Então, está sendo bem chato, assim, nesse sentido. Porque agora, para a gente, está se tornando o que nunca foi para a gente um peso de cozinhar aqui no Ernest, de lavar louça aqui no Ernest. Agora ficou, se tornou. É, ficou um pouco mais difícil. A gente está tendo que fazer uma gambiarra aqui com a torneirinha. É, está tendo que fazer isso aí que a gente mostrou para vocês com a torneirinha. Então, ficou bem chato. E, então, a gente realmente teve a experiência, mas a gente não, provavelmente, repetirá. Não pretendemos vir a menos 18 de novo. Quem não viu, não verá mais. E se eu parar em algum lugar frio desse jeito com o Ernest, é porque eu não previa? Exatamente. Nossa, se um dia a gente tiver um motorhome muito mais moderno, que em nada congela, que aí não sei o quê, aí de repente. Os motorhomes mais modernos, eles têm um sistema de isolamento muito melhor. Então, obviamente que isso também, esse é um problema que o Ernesto, porque o Ernesto, gente, ele foi o trailer mais barato que tinha no mercado. A gente comprou, a gente que adaptou ele todo para ser do jeito que ele é. Então, não é também que, né, não é todo mundo que vai passar pela mesma situação, porque se você comprou um trailer mais moderno, obviamente que pode ser que a questão toda do isolamento seja muito melhor no teu trailer. Sim, mas eu vou dizer... É um perreço que nós estamos passando, que a gente não tem condição de ter uma coisa melhor. Mas eu vou dizer que, pela idade dele, ele está, assim... Dando o melhor, né? Eu também acho. Nossa senhora, ele está maravilhosamente bem. Muito melhor. Também acho. Não é em pouco melhor, é muito melhor. É, a gente se questionou. Ele está se virando muito bem. Também acho. A gente chegou a se questionar os limites dele e a gente... Mas a gente encontrou. A gente encontrou, mas, poxa, se o limite é menos 18... Pô, mas é quantas vezes que a gente vai chegar a menos 18, né? Eu não vou pular para o Polo Norte com ele. Vamos mantendo vocês atualizados aí. Vamos ver. Exatamente. Daqui duas horas, vamos fazer um outro report. Estamos aqui. Mais um report do frio. Não está dando conta. Está feio o negócio. Está feio. Não está dando conta. Está menos 18 lá fora e menos 16 aqui dentro. Não, menos 16 não. Mentira. E 14 aqui dentro. Está 14 graus aqui dentro. É isso, gente. Não, já parou. Está quase parando. Está quase parando de subir. Está subindo devagarinho. Está subindo ainda, mas está quase parando. Não, não, não. Então, pior das hipóteses vai ser que a gente vai passar a noite assim a 14 graus aqui dentro. O que está ok. A criança está de boa. A gente acasalhou ele bem. Vai dormir. É, dormir completamente agasalhado. Como se eu estivesse dormindo no meio da hora. É, é só a gente se cobrir bem, se agasalhar bem e vai dormir tranquilo. Não, 14 graus é assim. Não é o fim do mundo, né? Ele é super agasalhado, consegue dormir. É, não é o fim do mundo. Dá para sobreviver uma noite. Mas que está feio, está feio. Mas está muito feio, está muito feio. E aí a gente está aqui nessa friaca toda, decidimos não cozinhar. E aí a gente resolveu... Não, não dá para cozinhar. Não tem torneira. Não tem torneira para lavar. Está tudo congelado, está feio o negócio. A gente obviamente está optando por comidas agora da rua. Exatamente. E aí a gente pediu aqui um delivery. Cadê? Deixa eu ver. Olha aqui. Primeira vez que a gente pede um delivery, acho que na nossa vida. Não, delivery no Ernesto. Isso vai ser muita novidade. Daqui no trailer, a gente está aqui no meio do nada. E aí tinha uma opção aqui. É um aplicativo que chama Vote. E aí tem a opção de colocar um pin exatamente onde a gente está aqui estacionado, não sei o o que, no mapa e tal. Olha, eu tenho dúvida se vai chegar. Eu também, eu tenho dúvida não, eu acho que não vai, mas vamos ver. A gente já apagou. É, a gente já apagou o cartão. E a chance dele ir embora com o nosso anjo é gigante. Enfim, aí coloca o pin aqui exatamente onde a gente está no mapa e tal. E coloca aqui, coloquei. A gente está dentro de um trailer e tem um carro X parado na nossa frente. E aqui, está dizendo, falta 21 minutos para ser entregue. Essa eu quero ver. A gente vai voltar dizendo que não chegou. A gente vai voltar dizendo que a gente comeu aqui um sanduichinho aqui dentro mesmo. Um pão de forma. Um pão com queijo e presunto. Presunto, um sanduiche dos Chaves. Olha, o mais importante de tudo é que o nosso filho está bem. Ele está quentinho, graças a Deus. Ele está tranquilo. Olha, esses ursinhos aqui, essas roupas ursinho assim, são a coisa mais maravilhosa para a criança. São muito boas, precisa ter. E aí é a roupa que a gente sai com ele para fora, mas agora tem que usar dentro de casa. A roupa que o menino usou na rua, está tendo que usar dentro de casa. Não é que a gente fica mais preocupado com as nossas coisas aqui. A gente tem um monte de comida, né? Então aí, nessa temperatura muito baixa, elas começam, sei lá, fica esquisita. Enfim, começa a ficar todo mundo gelado aqui. Tipo assim, você vai ali no banheiro, pega um lencinho, o lencinho está gelado. O lencinho umedecido está duro. É, eu vou limpar o nenê com o lencinho umedecido. O lencinho umedecido dele está, tipo, congelado. Tipo, entendeu? Está muito ruim, sério. Enfim, vamos ver se essa comida vai chegar. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Se você quer saber o que torna essa aventura possível, torne-se um membro do canal para ter acesso aos vídeos onde falamos sobre o nosso trabalho na Alemanha, trabalhando em casa e falando português. Isso mesmo, falando português. Você também terá acesso na área de membros a vídeos futuros que ainda não foram publicados. Não se esqueça que para ter acesso aos vídeos sobre o nosso trabalho, você tem que escolher o nível de membros mais alto. As informações dos vídeos sobre o nosso trabalho podem abrir sua mente para diferentes oportunidades e quem sabe inspirar vocês a procurar algo parecido. Muito obrigado pelo apoio e agora vamos voltar para o vídeo de hoje. Olha, parece que está chegando. Está chegando naquele carro ali, olha. Vamos ver se ele vem e tem que entregar. O Jantos já saiu correndo lá fora. O homem não deve estar entendendo nada. Olha, olha. Está chegando. Ele sabe onde a gente está. Olha lá. Lá vai o Jantos. É esse carro, com certeza. Meu Deus, está entregando aqui, gente. Que engraçado. Olá. Olá. Eu estou bem. Um pouco de frio. O Jantos faz palhaçada. Muito pedido. O Jantos faz palhaçada. Ok. Oh, tadinho. Aqui pelo menos não é motoboy. Eles têm um carrinho. Está muito frio. Não daria para ser um carrinho. Não daria para ser numa motinho. Ok. Obrigado. Obrigado. Isso é tudo? Não é que ele entregou? Muito obrigado. 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 Falou que tem muita entrega. Já está cheio de serviço. Meu Deus. Não é que entregou? Não acredito. Ele entregou, tadinho. Está cheio de trabalho. Diz que tem muito trabalho. É, diz que está cheio de trabalho. Diz que está muito frio. Tem muito trabalho. Tadinho. Não, ele veio mesmo. Lava ele. É, bonitinho que eles têm carrinho, né? Não é motinho, né? Não é. Agora, vamos ver se essa comida não está a menos 18, né? Quero ver se essa comida não está a menos 18 graus. Vamos ver. Não, estava dentro da bolsinha térmica. Não, se estava dentro do carro, eu acho que vai estar morninha. Estava dentro do carro e estava dentro da bolsinha térmica, eu vi. Exato, exato. Vamos ver. Então vai. É um Big Mac, nuggets, mel, sorvetinho e batatinha para cada um. A gente pediu para o nenê, um nuggetzinho, mas ele está nanando. Ele já dormiu, já mamou e nanou. Ele comeu, ele jantou macarrão com salmão. E já nanou, veio aqui as bebidinhas. Ficou tudo quanto? Ficou 35 euros com desconto. Já deu 35 euros. Que desconto? Desconto de 30% no primeiro pedido e entrega grátis. Caramba. 35 euros? Aqui é tudo muito mais caro nesse país. Nossa, é muito caro. O McDonald's é muito mais caro. Bom, está aí então. Partiu. É o tradicional. É porque a gente estava só com muita fome mesmo. A gente não consegue cozinhar e não consegue lavar a louça. Então, está aí. Entregou. Funcionou. Não vamos nem mostrar degustando, porque é um Big Mac. Não precisa. Todo mundo conhece. Mesmo no Ernesto, então, conseguimos fazer a entrega. Então, essa que ficou a novidade para esse vídeo. Então, é isso. A gente espera que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando, não deixe de dar o like aqui no vídeo. Ou... Se vocês estiverem gostando, não deixe de dar o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. E se vocês estiverem vendo esse vídeo, é porque a gente sobreviveu ao menos 18. Ah, é? Que? Agora está quanto? Vai. Só fala para eles. 14 graus. Está 14 agora. Está subindo. De pouquinho em pouquinho está subindo. De pouquinho está subindo. O problema é se não estiver subindo. Mas está subindo. Eu tive que colocar uma malha por cima da minha roupa, mas... Agora eu fiquei bem. Então... Estamos confiantes que vamos sobreviver. Vamos dormir bem. Boa noite. Tchau. Por hoje isso foi tudo. Não deixe de acompanhar o próximo episódio que sairá em breve. Considerem se tornar um membro para nos ajudar a continuar produzindo esses conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.